No Lelis Trattoria você encontra o que há de melhor na culinária italiana. Massas, assados, carnes, peixes, frutos do mar e um amplo buffet de antepastos. Aberto todos os dias, música ao vivo de segunda a sábado e estacionamento gratuito. Venha para o Lelis! São Paulo, Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Curitiba, Rua Gonçalves Dias, 51 Batel. E na cidade de Campinas, na Avenida Benjamin Constant, 2031 Cambuí. Acesse lelis.com.br Acesse lelis.com.br